Oi, galera. Meu nome é Juliana, eu sou do time de broadcast. Geralmente, eu fico ali nos bastidores, mas hoje eu tô aqui na frente pra conversar com vocês sobre um assunto muito importante, né, Will? Oi, gente. Tudo bem? Meu nome é Will, eu sou do time de People, faço parte do time de comunicação também. E a gente veio aqui homenagear duas grandes estrelas da nossa empresa. Não só elas, como outras estrelas que não estão presentes aqui, mas elas vieram aqui pra falar um pouquinho sobre o assunto. É, elas vieram representar esse dia tão importante, que é o dia dos estagiários, dia 18 de agosto. E a gente tá aqui com a Iô e com a Laurinha. Se apresentem, por favor. Prazer, pessoal. Meu nome é Laura. Oi, gente. Eu sou a Iô, do time de People, do time de E-Learning. Galera que vem fazendo embarque aí dos últimos... Me conhece, então, hello. É, essa carinha conhecida. Laurinha, você é de qual time? Eu tô há pouquíssimo tempo, dois meses em Growth. E até então, eu era do financeiro, do planejamento financeiro. Muito legal, gente. E aí, me conta um pouquinho da história de vocês. Quando que vocês entraram no URB? Como que vocês passaram pelo processo? Foi interessante? Entraram como estagiárias mesmo? Ou como jovem? Depois foram promovidas? Me conta um pouquinho mais. Quem quer começar? Pode ficar à vontade. Eu vou começar. É, bom. Eu entrei em setembro do ano passado. Pra mim, é tão recente que parece que foi ontem. E aí, o processo seletivo foi um pouco longo. Porque eu não tava aqui, eu tava viajando. E aí, eu comecei o processo seletivo ali em junho. E terminou o processo em agosto. Então, eu fiquei três meses naquela expectativa de, tipo assim, será que vai dar certo ou não? E aí, eu conversei com a Jaque. Que foi, tipo assim, não foi nem uma entrevista. Foi uma conversa, porque a gente se identificou tanto. Depois, eu conversei com o Otta. Eu conversei com a Adri. Então, assim, pessoas incríveis já de cara. Então, eu já fiquei animada de entrar. E aí, eu entrei aqui. E fiquei sabendo que eu ia ser do time de learning, né? De treinamento, que eu sempre gostei de fazer. E aí, cara, do nada, assim, pariu o onboarding no meu colo. E eu fiquei assim, caraca! E foi a melhor aventura da minha vida, tá? Porque o onboarding me desenvolveu, assim. A gente falando de estagiário, a gente se desenvolve, né? Sim. E o onboarding, assim, mudou a minha vida. Porque, pra quem não sabe, eu sou tímida. Eu sempre falo isso em todo... Ninguém acredita. Sim, eu sou calada, eu sou tímida, eu sou meio introspectiva. E aí, quando veio o onboarding, eu tive que ser, tive que falar ali. Conhecer as pessoas. E, cara, isso mudou a minha vida tanto aqui dentro do URB, né? Porque, tipo, me ajudou muito. Mas quanto lá fora também, pra eu apresentar trabalho, foi ótimo. Faculdade, até pra conhecer pessoas também, me ajudou bastante. Gente, vamos trazer um dado aqui, que a Johanna... Ela administrava uma turma que chegava a ser 40 pessoas, pra você ver. 40. 42. Bizarro. Me senti a apresentadora, gente. Porque no terceiro dia do meu... Eu tô falando muito, calma. Não, não, tudo seu. No terceiro dia de onboarding, a gente tem, né? Um encontro ali presencial na arena. E, cara, eu fiquei ali no meio, porque o líder que ia falar era online. E eu fiquei ali no meio, me senti tanto, tipo, o Xuxi apresentador, sabe? Todo mundo ali... Te olhando. Te olhando, eu fiquei, cara... E foi muito legal, assim, a experiência incrível. Cara, é muito maneiro. Eu olho, assim, quando eu vejo você fazendo onboarding, eu falo... Pô, deve ser muito maneiro, cara. Dá vontade de fazer, sabe? Todo mundo que entra na internet. E ainda tem isso. Eu falo com elas, as mãos dela. Exatamente. E os feedbacks sempre são positivos. Você anda do lado da Yorrona? Não, todo mundo para pra falar com ela, cara. Todo mundo conhece. É. Incrível, eu não conheço a Yorrona. Eu gosto muito, porque essa troca de pessoas me ajudou bastante, né? Muito bom. E é bem legal, assim, que depois, quando acaba o onboarding, a galera passa assim, aí, ô, tudo bem, não sei o quê. Então, assim, muito legal. Um dia super gostoso. Exatamente. E é o bom que, só pra finalizar, que você tá sempre marcada na memória das pessoas nesse momento incrível, né? Que é entrar aqui no URB. Exatamente. Eu ia falar isso também, eu não sei vocês, mas eu tenho muita memória da minha primeira semana, primeiros momentos, a galera que me acolheu. Sim. E fica pra sempre. Fica marcado. É. Então, a responsabilidade. Aí, ó. Ela arrasa, gente. Olha a responsabilidade de uma estagiária, pra vocês terem noção. Não é mole, não, hein? Aí, Laurinha, fala um pouquinho. O meu processo seletivo também foi a mesma coisa. Muita ansiedade, muita expectativa. Eu já tava procurando estágio há algum tempo. Então, eu já tava super nervosa, assim. E aí, quando eu entrei, eu entrei pro financeiro, porque eu curso economia. Então, tinha tudo a ver com financeiro e planejamento financeiro. Fui gostando muito, muito, muito. Só que tinha algumas demandas que eram um pouco mais burocráticas no planejamento financeiro. Acompanhar orçamento, a parte mais contábil. E com essa parte eu não me identificava tanto. Mas com a parte estratégica, eu adorava. Tipo, como que a gente pode pensar em novas formas de pagamento, novas formas de faturamento. A parte estratégica ali dentro do financeiro, isso me estimulava bastante. E aí, surgiu uma oportunidade em Growth pra trabalhar mais nessa parte estratégica também. E aí, eu adorei. O meu antigo chefe da época fez uma ponte pra mim. E aí, agora estamos há dois meses em Growth. Muito bom. Mas aí, você foi pra Growth como estagiária também? Isso, como estagiária também. Eu entrei como estagiária no financeiro e agora migrei como estagiária também pra Growth. Pra mim também, comigo também foi assim. Quando eu fui… Eu entrei como jovem, aí eu fui pra estágio em People. Quando eu vim pra Broadcast, eu também vim como estágio. Aí daqui que eu fui sendo… Enfim, construindo minha carreira melhor. Só que eu também fiz essa transição, assim, de estágio. Até porque, o que acontece, quando eu fui pra Broadcast, o meu líder na época, né? O Iona, ele não sabia o quanto eu sabia daquela área. Por mais que eu tivesse falado, tive uma experiência com técnico e tudo mais. Como era uma área mais de transmissão, tinha muita coisa que eu tinha que aprender ainda. Ele preferiu me colocar como estágio pra eu aprender um pouco mais. Pra depois eu ir construindo melhor. Fala aí, Will. Muito bom. O Will também foi estagiário, né? Conta um pouquinho. Isso, gente. Eu fui estagiário, que era a mesma vaga da Ju. Eu fui estagiário de comunicação e agora eu sou assistente de comunicação no mesmo time. Estamos aí trabalhando pra engajar uma empresa e levar a comunicação da melhor forma. Mas eu tenho várias dúvidas, gente. Como, tipo assim, compartilhar a experiência, né? Sobre ser estagiário. Aqui no URB, a gente, como estagiário, a gente lida com bastante autonomia, né? E como é lidar com autonomia no momento de estágio, assim, pra vocês verem de uma maneira muito boa? Como é? Como é que funciona isso, né? Porque eu sei que tem empresa que não dá autonomia pro estagiário. O estagiário vira quase uma ferramenta, assim. E aqui no URB, não. A gente tem o protagonista. Pelo menos eu tive essa experiência. Como é a experiência de vocês? A minha também. Desde o início, assim, muita responsabilidade, muita autonomia. E uma coisa que foi diferencial, assim, pra mim, que eu fiquei apaixonada desde o primeiro momento, é porque, de fato, as lideranças e os times, todos os membros, de maneira geral, eles querem saber a sua opinião. Inclusive, assim, é da cultura da empresa. E eu ficava, assim, gente, será que é pra eu dar a minha opinião mesmo? Tipo, Laura, o que você acha? A gente, no meio da reunião, aí eu ficava... É pra eu falar mesmo o que eu acho. E aí, às vezes, eles ficavam até me provocando nesse sentido. Tipo, se você ficasse muito ali... E você, Laura? O que você acha? O que você pensa disso aqui? Então, além da autonomia, tinha essa provocação pra eu ir me desenvolvendo. E aí, assim, foi o mesmo ponto que você comentou. Isso desenvolve a gente de uma maneira absurda. Porque você vai saindo da sua zona de conforto o máximo possível e se desenvolvendo. Às vezes, é uma timidez, é uma comunicação, é uma forma de participar de algum projeto que você nem imaginava. E você vai ali sendo empurrado pra ser sua melhor versão, sabe? Então, foi muito positivo pra mim. Muito bom. Eu concordo também. Eu brinco aqui que é difícil você saber quem é estagiária. Porque se eu olho assim, por exemplo, não sabia que a Laura era estagiária. E acho que a Laura, se me viu, você também não ia saber. Porque aqui, a gente tem responsabilidades. A gente não é... Pelo menos eu vejo, às vezes, lá fora, alguns amigos meus... Ah, eu faço algumas coisas operacionais. Aqui a gente tem uma demanda criativa. E isso é muito importante, porque desenvolve a gente, sabe? E isso traz a autonomia, também traz a responsabilidade de você ter as suas demandas e tal. Então, eu acho que aqui no Urb tem essa diferença mesmo. E a gente acaba se desenvolvendo, assim, muito mais. Porque eu tô aqui, nem fez um ano. Vou fazer um ano dia 5 de setembro. E parece que eu tô aqui, tipo, há muito tempo. Parece que eu já fiz... Só pra saber. Conemoração. Queremos que... De aniversário Urb. Mas é isso. Só trazendo um ponto um pouquinho polêmico. Eu acho que, de certa forma, também, agora, pesando por um outro lado, isso, no início, foi difícil de lidar. Agora que eu tô há um ano e dois meses na empresa, eu me sinto mais confortável. E vejo como foi positivo na minha trajetória. Isso. Mas, no início, eu me lembro de, às vezes, também ficar surtando muito com isso. Tipo, de achar que eu não seria capaz. E saber que as pessoas estavam esperando que eu fosse capaz. E, assim, coisas da nossa cabeça mesmo, de insegurança, que a gente cria. Tipo, assim, cara, como que a galera tá me pedindo pra fazer uma apresentação financeira pra empresa inteira? Eu sou só uma criança, eu não consigo. E aí, você fica surtando, sabe? Sim. Mas, foi o que eu falei. Sair da zona de conforto foi muito positivo nesse sentido. E eles ficavam, não, você consegue sim. Qualquer coisa, você me manda mensagem. Eu tô aqui, tem alguma dúvida, quer algum suporte. Mas, no início, eu lembro de surtar bastante com essa responsabilidade. Eu também. Eu passei muito real por isso. Gente. Cara, o meu líder, na época de people, quando eu era jovem, em estágio, assim, cara, eu também surtava. Eu surtava muito, cara. E, exatamente isso, teve uma época que eu fiquei meio desesperada, que foi porque, o que acontece? A gente tava começando a impulsionar as coisas no Instagram e no Life at Urb, né? E no LinkedIn e tudo mais, que eram as redes que a gente gerenciava ali. E aí, teve um momento que ele deixou na minha mão e tudo mais. Aí, eu fui tocando, beleza. Fazia tudo. Às vezes, eu mostrava pra ele alguma coisa mais importante e tudo mais. Mostrava pra ele. E aí, quando a gente começou a impulsionar, no Instagram era muito básico. Era tranquilo. Você clica ali, é bem intuitivo. Só que, no LinkedIn, tinha muitos poréns. Era em dólar. Tinha um negócio muito chatinho. E aí, ele falou assim… Cara, cria um H-Doc pra explicar pra todo mundo como é que se faz pra impulsionar no LinkedIn. Gente, eu não sei quantos dias, meses, eu fiquei fazendo aquele H-Doc. E mentalmente… Não, e ele assim… Cara, tu consegue. É de boa aça, sabe? Tira uns prints, vai botando… Gente, eu surtei. Eu surtei fazendo esse H-Doc. Mas é exatamente essa vibe. A gente tem esse susto aqui. Hoje, eu vejo como isso foi extremamente positivo pra mim agora, sabe? Tipo, o quanto eu me desenvolvi e o quanto eu tive a autonomia mesmo. De cara, chega, manda esse H-Doc aqui pra todo mundo de people. A galera vai saber como é que faz, sabe? Tipo, é bem bizarro. Bem bizarro. Eu acho que… Não, pode falar. Não, é que eu acho que aqui é uma junção, assim. A gente meio que tem autonomia e tem responsabilidades. Então, isso é ótimo. Mas eu acho também que… Eu sou suspeita pra falar por causa do onboarding. Mas eu acho que os líderes, a galera que entra também… Tem muito disso. Vocês acabaram de falar que, pô… A Laura falou… Ah, se você estiver precisando, é só falar com a gente. Tem um acolhimento, né? Você tem esse acolhimento. Tem. Então, assim, eu acho que, por exemplo, desde o início. Já que sabia… Já que tava comigo no início, ela sabia do que eu podia. Então, ela foi e me deu essa autonomia. Então, eu acho que aqui a galera meio que… Também é treinada pra isso, sabe? Isso aí. Eles conseguem olhar até onde você consegue ir. Eles sabem que, às vezes, é muito mais do que você mesma acredita. Sim, exatamente. Então, eles te desafiam, mas ali num limite, né? Eu acho muito interessante. Exatamente. A gente pode falar sobre alguns projetos, né? Também. Tipo, no meu caso, eu… Como a Juliana, a gente… Eu também recebia as redes sociais pra tomar conta, assim. Eu tinha lá… Crie estratégia, você consegue. Você faz seus limites, faz sua meta aí, ó. Meu Deus. Mas um projeto muito bom, que eu gostei… Ainda quando eu era estagiário, foi repaginar a intranet. Que eu tive que falar com vários… Com vários times, assim. E, tipo, foi um amadurecimento muito bom, assim. Pra finalizar esse ciclo de estágio. Mas eu queria saber de vocês, um projeto, assim, especial. Eu sei que você é on-board, mas se você quiser falar sobre o também, pode falar também. Eu acho que… Até isso é engraçado, né? Porque a gente é estagiário, mas a gente já tem os nossos filhos, assim. Digamos, cada um tem um projetinho que tem ali. O meu foi o acompanhamento orçamentário no ano passado. A gente, assim, dando uma rápida resumida. A gente pega no ano anterior e prevê tudo pro próximo ano que cada área pretende gastar. Então, cada área, cada líder fica responsável. E aí, a gente fez um modelo de orçamento específico. E aí, cada área tinha que dizer o que pretendia gastar no próximo ano. O que estava previsto. Ah, de folha vai ser tanto. De não sei o que vai ser tanto. Disso vai ser tanto. Bem minuciosamente. E aí, a gente criou um dash pra galera acompanhar. Foi bem legal. É bacana quando você vê seu trabalho impactando de certa forma. Tipo, poxa, agora eu consigo acompanhar os gastos da minha área. Super legal. Ou, não sei o caso da intranet. Tipo, caramba, ficou linda. Não sei o quê. O on-boarding, a galera elogiando. Dá muito mais estímulo de trabalhar, né? Sim. Muito maneiro. Bom, assim, é o on-boarding, óbvio. Mas teve algumas coisas que eu fiz pro on-board que foram legais. Então, por exemplo, o vídeo 360. Nossa, foi incrível. A gente ficava muito, assim, tipo... Cara, as pessoas estão fora do Rio. E aí, como é que elas vão saber como é que é o URB? Porque todo mundo que vem aqui fica muito encantado com a estrutura. Então, a gente... Exatamente. Então, a gente queria que a galera de fora também sentisse isso. Então, foi algo que me desenvolveu também. Porque ali tinha um roteiro. Ali tinha... Eu tenho que olhar para a câmera. E não ficar com vergonha e tal. E aí, assim, também me desenvolveu bastante. Eu tive que aprender, sei lá, a improvisar e tudo mais. E aí, quem não viu, tá lá no Life at UB? Uhul! Eita, aquela vez é um grande show, hein? A chamada, inclusive. E eu acho que, assim, um projeto que eu gosto de fazer. E eu acho que impactou a vida de algumas pessoas aqui do URB. É o Clube do Livre, assim. Nossa, incrível. É o projeto que eu mais gosto. Porque eu sou apaixonada por leitura, desde criança. Então, quando eu cheguei aqui... E aí, eu pude fazer algo que... Caraca, eu me identifico muito. Mudou, assim, tipo... Até a forma como a gente vê o URB também, sabe? A gente chega aqui e gosta de trabalhar no que faz. A estrutura é muito legal. As pessoas são muito legais. Então, assim, mexe um pouco com a nossa experiência do colaborador. Muito bom. Cara, eu tava pensando aqui, né? Porque nessa fase, né? De estágio é meio louco, né? Na nossa vida. Porque tem aquele negócio. Vamos conciliar aqui com a faculdade. E aí, a faculdade, às vezes, é meio longe do trabalho. E aí, como é que vocês fazem? Pra eu sei que a Io faz faculdade. É perto da casa dela. É perto da sua casa, né? Novo Iguaçu, que é longe daqui. E aí, como é que vocês conciliam? Se é tranquilo com a liderança? Se é flexível? Como é que vocês fazem pra conciliar essas duas vidas, digamos assim? Então, comigo... Além de eu fazer... Agora eu comecei a ter CC. E eu faço a loucura de fazer pesquisa também. Qual o tema? Qual o tema? Então, eu tô falando sobre a importância das... Eu gosto de sustentabilidade também. Legal. É algo ali a mais. E aí, eu tô falando sobre a importância das plataformas. Por exemplo, da Bike Itaú. Os patinets. Nossa, maneiro. Que ajudam a gente a melhorar essa mobilidade urbana e sustentável, né? Muito bom. E aí, que tem a ver com turismo. É, também, exato. Tudo a ver. Pois é. Aí, gostei. Turista que chega aqui e pega a bike do Itaú, vai turistar. Vai fazer várias coisas. Então, aí. Mas, assim, eu acho que é muito tranquilo, assim. De verdade. Tanto como na época da Jack, agora com a Mai, é bem tranquilo. Às vezes, eu venho pra cá e preciso sair mais cedo. Semestre passado, eu tinha que sair mais cedo, porque eu tinha uma aula três horas. Então, assim, super de boas. Eu não tenho problema nenhum em relação à minha grade, nem nada. Boa. Muito bom. E você, Laurinha? Do meu lado também. Tanto quanto eu tava no financeiro, quanto agora em growth. As lideranças são super compreensivas, assim. E não tem nada que você não consiga conversar de forma tranquila, que não consiga ajustar. Ah, nesse dia eu tenho uma aula específica. Uma coisa que eu gosto de fazer também, se tiver algum estagiário assistindo a gente, que eu acho bem positivo, é toda vez que abre o meu período de inscrição de matéria, eu já mando o que eu tô querendo pegar e aí eu já alinco a liderança. Tipo, olha, tô querendo pegar essa matéria nesse horário, mas a gente tem uma semanal nesse horário. É viável, tem como ajustar e tal. Aí se eu não tiver como ajustar, eu não pego a matéria. Porque como eu falei, meu curso tem muita optativa, não é uma grade tão rígida. Sim. Então pra mim é mais flexível. E em relação ao deslocamento, né, de Araruama, não tem nem nada. É também conseguir ter uma comunicação bem positiva, tanto com o meu outro líder, quanto atualmente em growth também, pra ajustar em relação a isso, a quantidade de vezes presencialmente no escritório, foi bem tranquila. É muito bom. Muito bom. Horário flexível, porque é mamas. Exatamente. Mais uma perguntinha ou eu? Não. Não? Não, na minha situação também foi mais ou menos assim. Eu tinha muita liberdade pra falar com o Lerê sobre meus horários, sempre foi bem tranquilo também. Ele sempre entendeu muito bem. E assim, né, vamos lá, né, gente? Não tem por que não entender. Meio que todo mundo já passou por isso e as pessoas entendem que às vezes tem um horário… Tem gente que estuda integral, gente, como é que faz estágio ao mesmo tempo, sabe? Tipo, é meio loucura essa fase da nossa vida, é meio doida mesmo. Mas enfim, conversando, enfim, aqui a gente tem esse privilégio de ser uma empresa bem flexível, a gente pode trocar ideia e a gente vai conseguir. E eu acho que é isso que eles querem, né? O próprio Anderson veio aqui e gravou com a gente aqui rapidinho, né? Deu o recado dele pra liderada dele. E ele falou que, cara, quando ela entrou aqui como jovem, né? Ele falou assim, cara, faz faculdade, faz faculdade, faz faculdade pra você ir pra estágio. E ela começou a fazer. Então tem esse incentivo também, né? Pra gente se formar, pra gente ser promovido logo e tudo mais. Então eles têm todo esse carinho e essa atenção, né? Com a gente. A educação em primeiro lugar mesmo aqui no URB. Pra eu fazer uma TCC, se não fosse aqui no URB, gente, realmente não conseguiria. Eles ficam, né? Tipo, prioriza, não? Se eu for dar ali em primeiro lugar. Eu acho que é uma cultura que vem até do João também, né? Uhum. Porque a gente vê muito ele mandando pra gente sobre coisas que ele vê aí pra estudar, pra desenvolver e tudo mais. A gente tem alguns programas, né? Pra se desenvolver. Então acho que é uma cultura... Isso é muito legal, porque a gente não vê. Não vê, sim. Então é algo que a gente pode abraçar e ficar feliz. É uma coisa única, gente. Trabalhar aqui no URB e, tipo, sendo estagiário, jovem, analista. Acho que todas as fazias são muito boas. Realmente a qualidade de vida é excepcional. Exatamente. Isso é um ponto que eu sempre enfatizo, assim. A qualidade de vida. Porque se eu não tivesse aqui, provavelmente eu não conseguia fazer... Por exemplo, a minha pesquisa. Sim. Eu faço iniciação científica e eu jamais conseguiria fazer. Era só o estágio e o meu TCC agora. Mas eu consigo, sabe? Lidar com as três coisas ao mesmo tempo. Que bom. Porque eu trabalho aqui e é um horário flexível. São pessoas que... Por exemplo, se eu precisar... Maia, hoje eu preciso sair duas horas. Será que rola? Rola, beleza. Tá tudo certo. Depois a gente vê como compensar, alguma coisa do tipo. E é isso, assim. Eu acho que é o que mais ajuda a gente, assim, também. É entender que a gente tá entregando, sabe? A gente tem nossas demandas, tem responsabilidade com elas. Mesmo a gente tendo a iniciação científica, a gente tendo faculdade e tudo mais. A gente tá fazendo o nosso trabalho, né? O nosso dever. Então, gente, a gente já bateu aqui três horas, né, Ju? Tamo indo aí já pra outra gravação. A Ju tá ali na produção hoje, linda, maravilhosa. Que linda, maravilhosa. Com fonezinho. A gente queria agradecer, tá? A galera que me convidou. Muito obrigada. Tá bom. Laurinha veio de longe, gente. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. O time GB é arrasando. Agora eu tenho um desabafo pra fazer. Já usei muito essa sala aqui pra fazer reunião. Quando não tinha sala de reunião nenhuma disponível, a gente pedia pra galera que tava aqui. Oi, gente, vocês vão gravar alguma coisa? A gente pode fazer reunião rapidinho. Então, agora, estar sentada participando do podcast. Tá vendo? Oficialmente. É um marco. Tem os dois lados, né? A gente usa pra essa linha de reunião mesmo. Que bom. A gente que agradece, gente. Foi muito bom estar com vocês. Parabéns pelo dia dos estagiários. Obrigada, Will. Muito obrigado, Ju. Muito obrigado a vocês, toda a produção. O time GB também, que construiu esse projeto maravilhoso. Verdade. Pra engajar nossos estagiários. Encontro vocês em outros papos, em breve. Obrigada, gente. Obrigada por mais uma, por assistir a gente até aqui. E até a próxima. Beijo. Beijos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.